Este é um trabalho de história desenvolvido por um grupo de alunos do 3º de Informática do IFSP Capivari, com o objetivo de escrever alguns pontos turísticos da cidade de Capivari. Nós, Lucas Ruiz, Calan Leles, Evie Almeida e Thomas Magalhães, vamos falar hoje sobre a Casa de Júlio de Ribeiro, situada em Capivari, e o Cinema de Capivari. Primeiramente, a Casa de Júlio de Ribeiro. Júlio César Ribeiro Valgan, mais conhecido como Júlio Ribeiro, foi jornalista, filólogo e romancista. Nasceu em Sabará, Minas Gerais, no dia 16 de abril de 1845, e faleceu em 1º de novembro de 1890, na cidade de Santos, vítima de tuberculose. Júlio é o patrono da cadeira número 24 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do fundador Garcia Redon. Como romancista, filia-se ao naturalismo. Uma de suas principais obras do gênero romance, A Carne, a qual foi redigida enquanto morava na cidade de Capivari, publicada no ano de 1888, constituiu grande êxito, ao menos pela polêmica então suscitada, e com ele, Júlio Ribeiro ficou incorporado ao grupo dos principais romancistas de seu tempo. Agora um pouquinho sobre o cinema da nossa cidade. Em 1885, o doutor Prudente de Moraes Barros, deputado e futuro presidente da república, realizou uma pequena visita em Capivari, e por sua ilustre presença, em nossa cidade foi recebido com uma confraternização no Teatro Rinque, que em 1904 recebeu um novo nome, Teatro São João, cenário de atividades cinematográficas por muitos anos, que mais tarde foi renomeado novamente por Cine Iris. Atualmente, o cinema de Capivari é denominado por Cine Veracruz, em homenagem à Companhia Cinematográfica Veracruz. Suas obras tiveram início em outubro de 1952, no qual foi inaugurada em 21 de maio de 1955.